Vamos conversar agora com esse caso revoltante aqui pertinho da gente. É uma rua que separa o grupo Gazeta de Comunicação desse bairro Alvorada. Uma tentativa de estupro em uma criança de dois anos aqui na capital. A mãe flagrou o vizinho tentando abusar da filha. Essa menininha que está de costas ali, está embaçada porque a lei determina isso. A criança tem dois anos. Aconteceu ontem à tarde aqui no bairro Alvorada. Ele porou o muro da casa e aproveitando que a mãe da menina estava ausente e quase que acontece o fato. A polícia agiu rápido, até o senhor Paere entrou na parada aí. E o resultado nós acompanhamos na matéria de Semi Amauari. Olha só que barbaridade. O alvo do suspeito foi essa criança aí que aparece nas imagens. A vítima tem apenas dois anos. O acusado teria aproveitado o momento em que a mãe da menina saiu de casa para resolver algo na vizinhança. A criança teria ficado na casa e foi aí que o vizinho, agindo de má fé, entrou na residência. Segundo a polícia, ele teria invadido o local. A mãe chegou a ver o homem tapando a boca da criança com um pano para que ela não gritasse. Nesse momento ele fugiu e os moradores do local ainda tentaram linchá-lo segundo o depoimento da mãe. Ele fugiu então para uma região de mata e foi preciso apoio do senhor Paere para prendê-lo. Para a gente chegou a informação, no momento em que fomos acionados, de que teria um indivíduo foragido em uma região de mata atrás do bairro, Antônio Dias, que teria tentado realizar um estupro em uma menor de idade. E a partir daí a gente empenhou as nossas guarnições, fizemos os cercos e tivemos o êxito em fazer a detenção dele. Então, esclarecendo a situação posteriormente com a vítima, pelo que ela nos relatou, não chegou a ter o ato consumado, só a tentativa mesmo, que ele foi surpreendido pela mãe da vítima que chegou no momento. Não estava em casa então no momento? Segundo o relato, ela estaria em um outro cômodo, não sem informar se ela estaria em uma outra casa. Mas o fato é que não estaria no mesmo cômodo que a criança. E ele fugiu, na verdade, e acabou dando trabalho para a polícia? Sim, sim. Ali, após ele ser surpreendido pela vítima, ele correu para essa região de mata. Alguns populares ali da região o acompanharam nessa região de mata. Em determinado momento, consta que ele ainda chegou a ser segurado por esses populares, só que ele conseguiu se desvencilhar e foragiu novamente. E aí, posteriormente, foi localizado pela polícia militar. Estava machucado também? Sim, ele estava com algumas coriações no corpo, proveniente, inclusive, do momento da fuga dele. Para onde ele correu é um terreno bastante acidentado. Foi lixado? Chegou a ter quase lixamento aí? No momento que a gente encontrou, a partir do momento que a gente encontrou, não teve. Não sei se em algum momento que a polícia militar não estava presente, se houve. Ele tinha algumas coriações, mas muito proveniente também do terreno acidentado onde ele correu. O suspeito, então, pode responder por estupro de vulnerável. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Elton Júnior, Semi Amauad, para o Cadeia Neles. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Elton Júnior, Semi Amauad e apoio técnico de Elton Júnior, Semi Amauad e apoio técnico de Elton Júnior, Semi Amauad e apoio técnico de Elton Júnior.